E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, neste seu Retragamento 3.0. Olha aí o que vocês estão vendo na tela. Alex Kidd em Miraculous World. Por que eu estou trazendo esse jogo para vocês? Porque está sendo um remaster, um remake, enfim. Estão trazendo o Alex Kidd de volta à vida. Eu estou trazendo a versão antiga para vocês, darem uma conferida para quem não conhece. O Alex Kidd é aquele que resolve na bocha, resolve na porrada. A princípio não adianta pular em cima do boneco não, tem que ser na bifa. Olha aí, viu? Matei um papagaio, é na bifa, no soquinho. Esse Alex Kidd foi um dos grandes jogos aclamados. Temos aqui na nossa sessão Retro Mobile, o Alex Kidd em Shinobi World, que foi mais uma das versões do Alex Kidd. Também que foi muito sucesso de crítica, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Quem não conhece a série Alex Kidd, trate de conhecer. Eu geralmente sou bem ruim, quem acompanha esses joguinhos antigos aqui, que eu gosto muito no canal aqui. Só que dessa vez eu tenho um... Ai, caramba! Dessa vez eu tenho uma vantagem. Eu estou jogando no controle. Ai, esse fantasminha mata direto, tá. Dessa vez eu estou jogando no controle. Então, minimamente, eu ainda consigo me defender e me coordenar. Ai, fiquei tremendo. Eu tenho que aprender aqui as coisas que faz bem e as coisas que faz mal para o coração. Eu tenho medo daquele papagaio para cagar ali, rapaz. Aí, beleza. Ele não bate para baixo, né? Não, beleza. Então, aqui só bate para cima. Ah, não, encostei e morri. Tá doido. Aí, ó. Nessa. Além de tudo, tem que dar um pouquinho de sorte. Coisa que é difícil para mim, né? Vocês sabem. Aqui a sorte comigo não faz parte do meu cardápio, do meu arsenal. Então, vamos ver aqui. Eu não sei como é. O Alex Kidd, a princípio, ele é muito fraquinho, né? Encostou, morreu. Então, vamos tentar não ser encostado. Dica. Pode ver que aqui eu estou até durando, rapaz. Achei que ia morrer já muito mais rápido. Eu não lembrava dessa fase aqui. Alex Kidd de Miracle World. Eu me lembrava de uma fase que ele saia direto em uma cidadezinha. Não sei se essa aqui é alguma versão diferente. Eu também não consigo, pelo que eu vi, voltar ali. Aê. E aí. Não acredito. Não acredito que eu deixei todo aquele dinheiro agora para lá. Draco. Peixinhos com certeza me matam vamos na manha é pra baixo só? me dá que eu dou um soquinho mesmo caramba cara, eu já dizia a musica, caracaramba cara aaa que susto fiquei tremendo, bugou tá saindo, se eu não me engano é dia 24 de junho tá saindo o remaster dele para as novas plataformas os plays e nintendos da vida que tem por ai que eu não tenho, eu só tenho pc né é o pc gamer mas é no pc gamer limitado é praticamente todo 0800 né ai caramba olha ali rapaz, olha o bichão, aquele bichão ali é doido que ai pelo que eu entendi ai caramba eu sou obrigado a matar ta vamos ai rapaz, dei mais de um soquinho nele não sei se era o necessário mas não sei se eu errei isso ou se eu errei isso ok vou tentar chamar esse peixão para cá ai vai para la, vai para la ai uma vidinha rapaz, uma vidinha olha é difícil arrumar uma vida em porque geralmente eu perco as vidas vamos lá, deixa ele vim, deixa ele vim ah meu deus ah tem que quebrar aquele treco ali também ali rapaz, achei um bolinho de arroz e passei de fase passei de fase aqui no canal ah essa fase eu me lembro desse esqueminha aqui estou no shopping eu tenho dinheirinhos né vamos ver o que que eu posso aplicar esse dinheirinho uma moto, o anel o que que eu faço aqui meu deus para que que serve eu tenho 390 dinheiros por 10 dinheirinhos eu não podia comprar um de cada eu não sei para que que serve o anel obrigado gastei dinheiro no anel eu não sei se eu gasto dinheiro nessa moto cara eu não dessa vez é só para apresentar o jogo vou gastar dinheiro na moto aqui assim azar vamos ver agora será que eu estou de moto? onde é que pula? onde é que pula nesse aqui? olha ali rapaz, estou patrolando ah não, uma bolotinha mata não droga eu não tenho mais ah droga não estou mais longe do estou longe da pet shop como é que é? do shopping vamos no soquinho cara eu não vou me arriscar com esses escorpião já dizia o chaves né o escorpião pode matar até um animal pequeno e eu estou emagrecendo então não é que pula ah rapaz eu já atrapalho dos motores ai pulei ai rapaz arax kid é meio zoraiudo né mas ele é legalzinho ai meu deus ele é forte o suficiente para matar num soco e é fraco o suficiente para encostar nele e ele morrer não não caí no mato sei lá no lodo sei lá que raio aquilo lá tenho vidas ainda fim de jogo é game over mesmo? bom não cheguei nem no boss de repente na próxima gameplay eu consigo chegar eu já joguei isso aqui no canal acompanha lá os primeiros vídeos do canal e agora pessoal fique com o trailer da nova versão do Alex Kid XD certo? abraço e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.